Oi fofoqueiros, a Vanessa Lopes apareceu bastante indignada após receber vários comentários no vídeo do desfile que ela participou. Alguns internautas comentaram que ela não tem experiência como modelo e que tem várias pessoas com habilidade e competência e sem oportunidades para desfilar. Mas ela ablou, ela disse que participou do desfile para um convite de um amigo em cima da hora que jamais ela iria recusar. Ela também disse que não recebeu nada e sim reconhece que tem muita gente com capacidade que poderia desfilar, mas infelizmente não tem a oportunidade. Mas ela foi para ajudar um amigo e tudo que ela faz o povo questiona e acha um defeito. E a Vanessa ablou demais. O que vocês acham desse comportamento desses internautas? Deixe nos comentários. Confira o vídeo e assiste até o final. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal. Choque de fofoque. Está começando mais um vídeo. Bom dia, gente. Eu estava vendo umas mensagens nesses dias que eu não acho que seja polêmica, nem para causar polêmica. Mas é só uma reflexão que eu tenho de que as pessoas têm muito problema em ver os outros tentando coisas novas ou os outros fazendo outras coisas que sejam diferentes do nicho dele ou do trabalho dele. Porque as pessoas acreditam que ele está roubando o lugar de outras. E eu nunca compartilhei desse mesmo pensamento. De que as pessoas estavam roubando o meu lugar ou que eu estava roubando o lugar delas. Pelo contrário, na minha cabeça sempre foi. Cada um tem o seu trabalho, tem as suas coisas. Mas se a gente somar e tentar coisas novas e todo mundo se ajudar, perfeito. Todo mundo cresce junto. Tanto que eu sempre participei de casos de gravações e que todo mundo crescia junto. Todo mundo se ajudava. E não era que uma ali tinha que sobressair e os outros ficavam abaixo. Não. A gente ia crescer como família, como grupo, como agência. Entendeu? Então, tipo assim, eu não compartilho do mesmo pensamento que as pessoas. Nesse quesito. Esse negócio de, ai, você já dança. Pra que que você vai cantar? Pra que que você vai desfilar? Porque eu quero. De onde... Por que que vocês colocaram na cabeça de vocês? Que a pessoa tem que ter uma coisa na cabeça, uma profissão e não pode tentar outras. É tipo assim, ai, escolhi... Parece que aquelas pessoas vão lá e escolher a faculdade com 18 anos e você vai ficar agora nessa faculdade. Você não sai mais dela. O resto da sua vida você vai trabalhar só com isso. Gente, onde vocês tiram esse pensamento? Pra mim, esse pensamento é muito antigo. E é uma coisa que eu e minha família a gente nunca teve. Entendeu? Então, assim, eu sempre tive referência de pessoas na minha vida que são muito mais do que só uma coisa. Entendeu? Quando você pega as meninas da Disney, que são da minha época, de quando eu era adolescente, que é Selena Gomez, Miley Cyrus, Demi Lovato, todas essas, elas nunca foram só cantoras. Elas foram atrizes, cantoras, modelos, não sei o que. E dançarina, empresária e tem marca de maquiagem. As mulheres são muito... Se a B1C, gente, já atuou, Rihanna. Então, assim... De onde vocês tiram esse pensamento? Enfim, só uma coisa que eu observo, né? Que sempre que alguém tentar algo novo ou eu tento algo novo, as pessoas viram... Gente, se vocês continuarem pensando assim, vocês não vão sair do lugar nunca, entendeu? Porque eu vi a galera... Ai, meu Deus! Tanta modelo precisando de visibilidade. Verdade, muita precisa, tanto que tinha vários modelos incríveis lá, entendeu? Que eu desfilei. Só que eu não sou modelo, eu não estava recebendo pra isso. Eu fui na amizade por causa de um estilista que me convidou de última hora, entendeu? Que eu sou muito grata porque desde o começo, quando todo mundo me zoava e falava coisa de roupa minha, de que brague, não sei o que, ele tava do meu lado, entendeu? Então, assim, sempre apostou em mim. Não tinha como recusar um convite desse. Eu falei, óbvio que eu vou, entendeu? Então, assim, vou me jogar nisso por você, por mim, por todo mundo e vamos embora. Não fui paga, fui na amizade. E mesmo que eu fosse paga, gente, vocês têm que parar de se preocupar. Por isso que vocês não saem do canto. Parar de implicar com os outros e, tipo assim, torcer contra os outros, entendeu? Não ganha nada. Gente, pra mim, o máximo de pessoas que eu puder ajudar é isso, entendeu? Tipo assim, eu vim nesse mundo por algum motivo e não é ficar criticando os outros e rebaixando o trabalho dos outros. É pra ajudar e somar, entendeu? Porque se esse for o meu propósito no mundo, ficar criticando os outros e rebaixando o trabalho dos outros e dizendo pros outros ficarem na bolha deles, então eu prefiro não, entendeu? Eu quero ajudar pessoas, eu não sei vocês. Eu quero muito mais. Então, realmente, assim, sinto muito a quem ficou ofendido. Deixei, claro, desde o começo que não estava sendo paga e que não sou modelo, entendeu? Só tentando algo novo e tinham vários modelos incríveis lá que vocês deveriam também pesquisar depois. Então é isso. Pra finalizar, eu sei que tem muita gente que não vai gostar desses stories, mas a minha dica pra vocês é, gente, se joguem, façam o que vocês quiserem, tem as coisas novas. Esse negócio que você tem que ficar preso a algo, pra mim, não existe, entendeu? Acho que vocês têm que tentar coisas novas, esportes novos, trabalhos novos. Tudo novo, às vezes, você se acha numa coisa que você nunca nem imaginou que você fosse gostar, entendeu? Que você fosse ser bom. E, às vezes, você tá preso num trabalho, numa faculdade que você sabe que você não vai ser feliz naquilo ali, entendeu? E você fica empurrando com a barriga. Então a minha dica é, quem puder e tiver a coragem, vai-se embora, entendeu? As pessoas sempre vão criticar. Se você ficar na sua faculdade e você trabalha, vão criticar. Se você sair também e tentar outra coisa, vão criticar também, então... Qual a diferença, né? Temos só o medo. Mas, enfim, é a minha dica. Não tô vindo aqui pra brigar nem nada. É realmente, porque eu espero muito que esses stories ajudem. Ajudem pelo menos uma pessoa, pra mim já tá ótimo, entendeu? Então é isso. Durante muito tempo eu escutei, é só fazer isso de graça pra outra pessoa. É só fazer isso na amizade, você vai gravar com a tua pessoa. Mas essa pessoa tá quase te passando, mas essa pessoa tá, não sei o quê. Gente. Pra mim isso não existe. Eu escutei muito isso desde que eu entrei. Desde que eu comecei a trabalhar com isso. Você não tem que gravar com quem é seu concorrente. Você não tem que gravar com quem é seu concorrente. Você não tem que ajudar, não sei o que. Você não tem que marcar, não sei o que. Eu marco o que eu quiser, eu ajudo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, gente. Entendeu? Se eu quero ajudar todo mundo, eu vou ajudar todo mundo. Entendeu? Não dá pra mim isso. Entendeu? As pessoas querem proibir a outra de ajudar. Tipo assim, ah, meu trabalho. Óbvio que tem coisa que eu tenho que evitar também, porque eu tenho que ganhar com o meu trabalho. Mas tantas coisas que eu faço na amizade que as pessoas não sabem, eu não preciso que elas saibam. Que é simplesmente gratidão. Às vezes gratidão por uma pessoa ter me acolhido ali no momento. Que eu não tava me sentindo segura. Ou gratidão por qualquer outra coisa, gente. Mas enfim, eu não preciso estar compartilhando o que eu ganho, o que eu não ganho. Eu me vejo bom. Eu vou lá. Tchau.